Salve Brasil! Salve! Gente, estamos aqui no Itaú Cultural eu e o Joyce Show porque a gente veio acompanhar a história do filme Rogéria então não sai daí que vocês vão saber de tudo que está rolando aqui no nosso blogueiro Arrobas na internet tudo bem com vocês? comigo está tudo bem e certo e no vídeo de hoje a gente está dando esse rolê cultural aqui em São Paulo, a gente veio até o Itaú Cultural aqui na Avenida Paulista onde está acontecendo uma mostra e exposição chamado Todos os Gêneros que é cultura, ó mostra de arte e diversidade delicinha foi a semana de 11 de julho a 17 de julho e o mais interessante é que tem um recorte da mostra que fala muito sobre o envelhecimento da população LGBTQI+, que a gente está dizendo que não vai virar purpurina, que a gente envelhece sim tema inclusive que foi vídeo aqui do canal, é só você clicar aqui e a gente vai ter possibilidade de pensar com pessoas incríveis e entender um pouco dessa história desse ícone aqui foi Rogéria, pra quem não sabe a geração mais nova Rogéria, uma das grandes artistas aí pioneiras, você sabia? foi pioneira em abrir tantos caminhos quebrar tantos paradigmas porque ela passou por duas ditaduras uma ditadura no Brasil, outra ditadura na Espanha quando ela viveu lá e ela que costumava sempre dizer que só o fato dela existir já era uma militância grande enfim, acho que tem muito que a gente tem que aprender com a Rogéria contextualiza na época que ela viveu foi uma das primeiras travestis a fazer novela das 8 na Globo, é um artista reconhecido nacionalmente, internacionalmente que deixou um marco, um legado a gente está ansioso pra ver esse filme e no final eu quero falar das minhas impressões sobre o que eu assisti e o que a Joyce assistiu vamos lá tá bom? então tá com os ingressos aí? sim vamos lá, é um ingresso gratuito obrigado, até o cultural não quer saber de uma coisa? a Rogélia Uastofo sou a mesma pessoa a única coisa que a Rogélia dá trabalho é a produção a Rogélia nunca sofreu bullying porque ela já fazia bullying antes na mão não era brincadeira não, hein? teve umas duas vezes que nós juntamos pra pegar um mais forte larga o meu irmão eu era sempre a fresquinha tava ali, a mariquinha até que um dia alguém pelo astral quer cantar? devolvi o cordão e a medalha de ouro e aí ali começou ui Andrade, passou tanta coisa na minha cabeça vendo esse filme e eu queria entender que filme passa na sua cabeça que a gente não vai poder assistir muitas muitas experiências lembranças é aquilo que eu falei pra você eu falo pra todo mundo que eu cuidava mais do astolfo do que da Rogélia então que eu mais quando eu assisto um filme eu até às vezes evito de assistir né? porque é um filme na minha cabeça né? nossos últimos momentos a luta pra conseguir terminar o filme que não foi fácil tem uma equipe maravilhosa que é do meu cineasta e todos os produtores do Rio então tipo é complicado é complicado, emoção a flor da perna eu imagino e tem uma coisa, vamos dar um spoiler rapidinho sobre o áudio da música da canção final do filme que as pessoas vão ver ali no cinema não vamos perder isso jamais fique só com essa informação pra vocês entenderem o que é a força de Rogélia é porque dois dias antes né? dela vir falecer eu como conto no filme que eu tentava trazer a Rogélia que a Rogélia animava a sua voz então eu peguei meu celular e gravei ela cantando Lá Vinha Rose que é a música dela a música da vida dela Lá Vinha Rose de Jesus Telefá né? e eu gravei o áudio dois dias antes dela partir e esse áudio a gente eu cedi que é um áudio pessoal meu eu cedi pro meu cineasta pra produtora do Rio pra colocar nos cinemas então além de imagens as últimas imagens dela exclusiva também o áudio dois dias antes dela partir que o público vai se emocionar muito você se emocionou? nossa pra caramba eu saí desse filme com nó na garganta e eu tenho repetido várias vezes que as gerações mais novas ela tem como dever de que elas assistiam um filme desse é e eu queria saber de você só tudo que você achou desse filme ah tudo a ver com a minha vida né? porque a Rogéria era minha grande amiga ah como eu falei a gente não era todo dia juntos né? porque ela morava no Rio morava aqui mas a gente sabia que a gente tinha ah tinha um significado né? tinha uma história né? que essa nossa história tinha elos né? e a gente sempre então se respeitava muito por isso a gente era bem amigo mesmo toda vez que ela vinha em São Paulo inclusive ela ficava numa na casa de uma pessoa que tava aqui agora há pouco que é o maquiador e ela era em frente ao meu prédio e aí ela jogava beijinho na janela pra mim quando acordava a gente era muito amigo dele e uma coisa que me ficou sempre da Rogéria é um perfume porque a Rogéria ela tinha esse hábito que nós falaram aqui de falar muito próximo né? de olhar no olho no olho das pessoas é e a gente acabou ficando com o cheiro dela com o perfume dela isso é uma coisa que sempre me marcou todas as vezes que eu encontravam e eu ouvi dizer que se você quisesse ganhar a confiança dela a confiança não é exagero mas se quisesse ganhar mais ainda o carisma dela era enxergar o perfume dela exatamente ela ficava encantada e ela falava assim muito assim próximo da gente e aí ficava a gente saia com o perfume dela que outro filme passou pela sua cabeça vendo toda essa trajetória? ah lembrando a minha trajetória também e a gente era com a mesma geração a gente passou pelas coisas a gente apanhou e passou pela polícia do mesmo jeito eu acho que isso é o mais importante contextualizar toda uma época que ela por si só gera uma própria resistência fomos pioneiros né? eu porque assumi na televisão em 84 sem querer sem querer querendo mas foi sem querer em todos os riscos né? que eu era um sexual no programa da Silvia Popovic no Canal Livre e ela já nessa época já era um ícone também a gente, como ela disse, a gente era a bandeira né? porque a gente viveu essa história, essa barra que foi aquele momento da vida brasileira com certeza da ditadura tudo isso sendo gay né? muito obrigado por toda a generosidade e carinho obrigado eu tava começando a minha carreira e ele se recusava a me maquiar quer dizer, não, eu só maquio grandes estrelas você não é nada eu tô emocionado do filme o que vocês acharam do filme? a gente, primeiramente, obrigado pra gente é uma honra porque a Rogélia era amiga nova tanto eu como Silberto trabalhando e na última semana que ela morreu ela foi no especial que a gente fez na Blue Space subiu no palco, cantou eu tive a honra de trabalhar com a Rogélia então isso foi muito bom pra mim tá vendo que ela fez a história do que a gente tá vivendo hoje com tanto glamour, com tanto respeito e fazendo a diferença né? é uma referência mesmo é uma grande estrela que as pessoas têm essa ideia de realmente saber quem foi e quem é Rogélia e o quanto a sua própria existência foi resistência e luta, não é? é, é o que eu sempre falo isso que eu tenho 35 anos, eu tenho 56 anos de idade só de ela ter uma frase que é só de a gente existir e sair desse jeito já é representatividade da sociedade carinho, convido vocês, não percam a oportunidade de vocês assistirem a Rogélia obrigado meus amores obrigado por vocês um beijo um beijo por você cortar do trabalho da gente porque o que faz a diferença é isso você ouvir isso, ela é? ela mente né? ela mente né? foi uma época da decadência as vedettes do teatro de revistas começaram a decair e o empresário falou assim, vamos fazer um show de travesti não tinha cenário, não tinha nada agora o grupo era talentoso o Rogélia era gênio e pra gênio você não tem explicação as expressões do filme da Rogélia? olha, é emocionante, é apaixonante eu tenho muito carinho pela Tinha e tenho muito carinho pela Rogélia um pouquinho que eu a conheci ela sempre me arrumando, cuidando da gente arrumando minha boca, arrumando minha boca maquiadora, mexendo com maquiadora é babado né Bi? e sempre querida e você sabe que no meu instagram eu tenho o último mês ela passou na minha loja tinha uma loja de maquiagem na época e eu dei um presente pra ela da minha linha de maquiagem daí um dia acho que acabou a base dela da Dior, Chanel, sei lá ela usou a minha e fez um merchan gratuito pra mim não quero mais saber de Salohan não quero mais saber de Chanel Kiguchi eu quero saber de Sazer Collection uma fofa uma fofa uma fofa e quer saber gente não é? bem mais acessíveis bem mais simpáticos bem mais generosos com todo mundo não é verdade? e muita gente tem muito que aprender por aí obrigado beijo beijo amado, obrigado o pessoal fala eu sou travesti da família é artista de ser poliglota de ter feito cinema de ter feito TV de ter feito teatro de ter feito tudo é cansativo mas quando me vejo própria e gosto do que vejo Rogéria é a cereja do bolo do bastão ó rapidinho qual é a previsão da sala de cinema em todo o Brasil? agosto 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 agora todo mundo tem uma obrigação geração mais nova tem muito que aprender assistindo o Rogéria fica a dica que ele tem uma grande lição uma estrela que vive eu saio do filme tendo a certeza do quanto ela ainda vive persiste e resiste em nossos mentes obrigado por ter vindo obrigado por todo o carinho toda a generosidade obrigado e ó acompanhe todos os trabalhos do Haddad com Haddad firme forte fazendo o que é mais difícil esse país que é promover cultura, arte e cinema verdade beijo tira engraçada tira fazia engraçada muito obrigada pela presença de vocês aqui Graça amados amados no sorpres to ou as